Bom dia galerinha, sou alegria, como vocês estão? Deim muito bem, como vocês estão? Eu estou gravando um vídeo sozinha e eu estou com um animalzinho aqui na cola, por quê? Porque o Dudu foi falar pra ele, gente, quando eu dou um outro vídeo E aí nós vamos gravar um vídeo, ficando em casa da pônei, dando banho e... Seco, seco não, limpando o casco, então bora lá Gente, olha, só mais pra lá, duas coisas é que eu vou abrir sozinha das pôneis, ela vem com o maior pau entrando Minha mãe vai me ajudar a abrir, porque meu pai tem dificuldade aqui e é muito dura e eu não consigo abrir Que dó, seu nenê Que dó Tá com saudade de Dudu? É? Tá com saudade de Dudu? Dudu não tá, né? Deixa eu ir nessa cabeça Olha, gente, agora eu vou enxurrar Vou enxurrar Um, sei lá Vamos, gente Vamos, gente A pérola mudando, vai a Luna, vai a Estrela A Luna, coção dela Olha, tá vendo o osso Olha o osso Luna Estrela 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 Estrelinha Deixa eu pegar Gente, foi zegueira o dedo Olha a Estrelinha Estrelinha Você é bonzinha, não faz isso Gente, ela é muito bonzinha A Estrela foi a primeira aguinha Nossa Foi a primeira que elas falaram Depois foi a pérola Depois foi a... Depois foi o trovão Sei lá, depois foi Aí foi de onde? Foi de onde? Aí agora nós paramos Nós nunca tocamos a Estrelinha, né Estrelinha? Tô bonitinha Gente Nós vamos preparar as coisas aqui E depois nós volto Olha, gente Nós vamos dar banho Que eu já tô banho Nós... Nós vamos dar... Nós vamos pintar o cachorro Com... 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 Com caguache Tá começando a ficar pintada, mãe Tem que ver Gente, ela tá começando a ficar pintada, ó Ela não tinha essa pintinha Essa lá é que tinha uma facinha Gente Onde os animais sempre sujam É no bumbum O tempo que eles têm Deita, senta E eles... Calma Oi, gente Eu vou molhá-la aqui Daqui a pouco eu volto Quando a gente vai esfregando Com o shampoo Ó, gente Estamos passando aqui o shampoo Agora nós vamos pegar a estrova E vai esfregar Ó, gente Agora vamos passar o shampoo Olha, gente Que bonito Que fica Passar só a escova E não enxergar pra cima Pra cima eu acho que fica feio Aqui, tá bonito Aí, aí Agora, gente Ó, faz um outro shampoo Gente, porque nós estamos usando dois shampoo O de coco E esse daqui Que eu já falei Que não é álcool Ela tá muito encardida ou não? Tá Olha esse lado da risquinha Olha a cor, né? Esfrega bem Gente No cavalo Grande Eu fico assim Eu não sou minúsculo Assim no cavalo grande Eu fico assim Mas quando eu era minúsculo Ela ficava assim Favar a estrelinha é mais fácil, né? Sim Por isso que nós estamos fazendo Calma, não vou esfregar Só para a estrela Ela é toda preocupada Nós luzes é tipo E como que lava? Que a pele de lavar? Não sei, gente Sabe aquelas coisas Da lavanderia de coco, né? Diz, é isso Produto com cheirinho de coco Sabão de coco Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá difícil esfregar? Uhum Tá aí Ah, isso Ah, já acabou mesmo Mãe Mãe, você deixou a torneira aberta E não Você não encontrou Vem, estrela Eu vou tirar do pé Pô, que bom medo que eu pensei Quase parei Mãe, nem vem hoje Nem olhar Igual você mandou aquele dia Vai tirar mais rápido Eu que estive vingada Aquele dia Lembra? Tô percebendo Vou até sair daqui de perto Olha, gente Quando tá muito Nós passamos muito Que ela tá muito encardida E nós faz isso Passa a mão Pode sair bem recada Estrela Deixa eu pegar aqui a escola Senão ela vai completar Gente, acabou de construir São desace Mas o topetinho Vou pôr aqui na mão Porque o topetinho Eles não gostam Que cai água E é pequenininho, né? Olha isso Sabe por que? O cabelo dela era até aqui Olha, até aqui Olha a diferença O Dudu cortou aqui, ó O cabelo dela Vai, eu vou despejando Você vai estregando Tá gostando, Tê? Aqui, ó Vai Vai, mais, mais Mais Estrega bem Agora nós já temos que lavar o pescoço dela de novo Tem que estrega bastante Pra ficar bem branquinho, né? Hum Gente, sabe o fim do cabelo? Muito, muito, muito ruim deles Que nós também Eles são serazinhos Eles rolam no trama Suja tudo Né, mãe? Uhum Ai, gente, para ver se eu rar Passa, passa, passa Passa, pega Aí em cima Não precisa Melhor para cá Porque vai que ela dá um coiso Mas ela é boazinha, né? Na pontinha dela Na pontinha Tá encadida Gente, quanto Shampooagem na crina Nós faço aqui Gente, sabe o que acontece? Quando nós criamos Aqui Aqui Sabe o que nós faz? E o capo O capo dela Tá muito grande Nós Prende aqui com grampo Olha, Luna Quer vir tomar um banho Também, né, Luna? Quer tomar um banho, Luna? É Olha, gente A Luna saiu correndo Quando pega a mangueira mesmo Gente, quando chega com a Luna Ela tem que segurar ela E o outro pega a mangueira E o outro pega a mangueira Para dar banho em uma má Tá bem estregado aí? Olha a ponta A diferença Tá vendo? Gente, nós temos que lincar o casco Por quê? Porque senão a tinta vai ficar mais feia por causa da sujeira Né, mãe? Eu nem vou sentar Vai ser mais fácil Daqui Daí Vou vir mais perto Vou Daqui mais fácil Fazer o seu casco A perua é fácil Para dar o casco Não Igual a estrela Olha Tem até mosquito Olha ele voando O adulto É, desiste Viu? Viu como tá forte Pronto Olha gente Branquinha, né? Estava belzinha Não, estava marrom E aí Agora fica branquinha Da franquinha Nós vamos tirar Calma, calma Pronto Já tiramos Pronto Vai bem que vai assim Tirar assim Ó Pronto Pronto Tiramos Moramos Porque a cara Preparado agora Acabou Gente Já finalizou De banho Agora nós vamos Escovar E depois nós vamos Deixar ela secar Para Deixar ela secar E colocar Tem Né? Gente Ela vai ficar aqui no sol Daqui a pouco Nós dá para pintar Oi gente Pegamos ela Vai ficar aqui no sol Daqui a pouco Depois ela me sombra O de trás eu não vou ficar não Vou esperar meu pai Olha gente O brilho dessa Fona E linda Fama Fia Põe o amorte Põe o amorte Fala o amorte Olha gente Olha como ficou Bem macio Bem bonito Tá cheiroso Hum Tá cheiroso Vamos fazer do lado De um pintar Nós vamos pintar Com tinta guache Né? Que não tem problema É gente Então Fiquei surpresa Que pode pintar O quarto dos Cavalo Meu pai Que diz Sei né Onde pode Aí lembra O quarto clássico Pode pôr mais um pouquinho Aí O quarto clássico Vai pôr Tá O quarto clássico Vai pôr Nem tá A mesma Vai pôr Vai pôr Agora é Mariana Manicure Manicure Da estrelinha Vai lá Vem Gente Olha que lindo Mãe Mãe Ele vai pôr Suu cabelo Você já tem Cope de cabelo Você vai Mais linda Será que vai dar certo Essa manicure Claro Sempre Tem 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 Olha que lindo Só Deixar Tá No casco Vendo Só Vou Falar Olha Essa E Ela não Vai Poder Andar Agora Né Mãe É Tem Que esperar Secar Né Não Sei Se A Luna Tá Querendo Pintar Você Quer Pintar Luna Suas Unhas Também Quer A Luna Quer Fazer As Unhas Também Aproveita Que Hoje Tem Manicure Aqui Né Manicure Já Foi Ciente Agora Vamos Pra Isso A Estrelinha Tá Quietinha Ali Esperando A Manicure Terminar O Serviço Tô Eu Tô Tô Desperada Pra Andar Na Piscina E Ainda Bem Que Ela Tá Quietinha Senão Ia Ser Uma Luta Mãe 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 Essa Uma Guerra Né Mãe 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 E pra fazer mechas no cabelo dela também, no rabo? Vamos. Vamos. O que você fez pra lá, mãe? Agora eu vou ficar com vontade. Eu vou fazer, eu tô nem aí. No rabo, não. A estrelinha quer ver como tá ficando na estrela. Aí ela vai ficar com vontade. Mãe, eu não podia andar. Mas vai ter que dar um jeito. Vamos dar um jeito, que ela não pode andar. Oi, gente. O que tem? O que que tá? Estou procurando aqui, nem aqui. Tá aqui que eu pinto, desse lado. Calma aí. Gente, me pague. Eu vou fazer... Eu não vou fazer aqui mais a mecha. Porque ficou sobrando, olha. Eu vou fazer a mecha no cabelo dela, que tal? Ah, agora eu só falo, eu tô mechando o cabelo. Que tal? Hã? Vou fazer a mecha no cabelo, com estrela. Segura. Agora você vai... Agora você vai... Eu tô falando sério, você também. Gosta de fazer uma arte, né? Que mais ruim. O cabelo vai ficar bonita, gosta. Olha, vai pintar um pouquinho pelo dela, mas tudo bem. Ela vai ficar a roda inteira daqui a pouquinho. Não é mãe? Né? É. Ah. Olha, gente... Depois meu pai vai chegar e é só pra pintar os braços. Quem ficou aqui na tela? Eu. Foi você, né mãe? Eu. Foi eu com a mãe. Não foi, você tá me ajudando. Eu não? Você aqui tá pintando. Você tá pintando um pouquinho. O que que eu vou pintar hoje? Pronto, é coisa. Eu só tô indo, só tô indo. A franja nós pode pintar em cima. Pinta mais aqui embaixo, ó. Assim, ó. É, mas a franja eu vou me pintar em cima. Minha mão... A piscina eu acho que vai ficar rosa. Porque a minha mão tá rosa. Vai ficar rosa. A franja vai ser inteira rosa. Por quê? Porque a franjinha dela queima. Agora eu vou dar a garrafia embaixo. No da perua vai ser mais bom. Estrela, você vai ter que ficar quietinha. Quando secar... Enquanto seca. Minha mãe. Uhum. Já deixa o café. Já deixa o café. Sim. Já daí já. Não, não. Olha, gente. Olha a cabra corrigida. Olha o casco. Olha a crina. Olha a franja. Não ficou maravilhosa. Olha a franja. Agora tá na hora de... Serrar. pra encerrar gente, gostou? o que vocês acharam? eu achei que ela ficou linda então, esse é o nosso vídeo espero que vocês tenham gostado deixa a like, clima no canal clima no sugi tchau, arigado, tchê tchê tchê